E aí E aí E aí E aí Toma só para respeitar meu oracus tá achando que você tá ódio meu Tá em casa não para fazer bagunça se comporta na casa de visita porra A visitar na velha tu quer bagunçar porra E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí